A justiça começou a ouvir ontem testemunhas do caso do policial militar acusado de matar o adolescente de 17 anos em frente a um colégio na zona sul de Londrina. Participaram da audiência dois colegas da vítima, além de um capitão da PM e a esposa do policial envolvido. O crime aconteceu no dia 15 de junho deste ano. O policial militar Bruno Carnelos Zangirolami é acusado pelo Ministério Público de ter matado o adolescente Gabriel Sartori Natal. Ele estava com dois amigos em frente ao colégio estadual Maria Aguilera. Segundo a polícia civil, o PM que morava no colégio teria abordado os adolescentes, sacado a arma e atirado no chão. Mas a bala teria primeiro atingido a calçada e depois o estudante, que acabou morrendo no local. Em julho, a justiça restringiu o porte de arma do agente, que só pode exercer funções administrativas na corporação. Ele responde o processo em liberdade.